É isso aí Freire Neto, ligado aqui na corrida de bola de gude Azulzinha partiu na frente, a prata tá ali, tá surgindo meu Deus, quem sabe agora A prata perdeu a vaga pela biloca louca, a biloca louca tava nessa em segundo A curva pela direita, pela esquerda, vai meu filho, vai meu filho, quem sabe agora Disparou, já abriu 3 segundos de diferença, agora a prata vem com tudo Quem sabe meu filho, agora brilhou pra um lado, já passou a biloca louca A biloca louca tá em segundo, vai chegar, vai chegar na liderança, quem é que chega? 33 segundos, 33 segundos de corrida, a biloquinha verde lidera de ponta a ponta Será que ela vence, será que ela vence, será que ela perde? Lá vem a biloca louca, colou hein, colou pra passar, botou no vácuo Escapa a verdinha e lá atrás a disputa está grande, a disputa está grande A biloca louca foi pelo lado direito, meu Deus, quase quase passa A verdinha tá com tudo hein, a verdinha tá com tudo, já avisou aos box que vai vencer Mas a biloca louca tá vindo ali, já passou, cadê as imagens, eu não tenho imagem A biloca prata vai, colou, 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 é agora, a vermelha passou, bateu A verde bateu, a biloca prata assume a liderança, colada nela, a vermelha A verdinha bateu e ficou, agora é vermelha ou prata, a vermelha passou a prata Meu Deus do céu, minha nossa senhora, a vermelhinha tá liderando Lá vem a biloca louca, a verde vai perdendo colocações A biloca louca, cadê a biloca louca, a vermelhinha liderando, absoluto É a Ferrari das bilocas, já passou, passou de passagem Agora a prata vem com tudo pra passar, meu filho A verdinha quer recuperação, recuperou a ponta, a verdinha Ligou o tubo e passou a vermelha, chegada emocionante A verdinha está na frente, quem sabe é agora, é a decisão Perdi o neutro, cadê as imagens, não tem imagem Lá vem a verdinha com tudo, a vermelha ficou, aparece a amarelinha Pegou o caminho errado, lá vai a verde pra vitória A torcida já tá de pé, está de pé pela verdinha É a corrida da biloca, venceu a biloca verde com tudo Não terminou não, Freire, é amigo A boca tá quente e a corrida não acabou Lá vai a verdinha com tudo, já abriu, abriu 3 segundos A prateada tá ali colada nele, a vermelhinha A verde na liderança absoluta Vamos mostrar imagens lá atrás É amigo, recuperação total e a vez já abriu, hein Abriu 10 segundos de diferença Vence a biloca verde cometa Em segundo, tarântula Em terceiro, reflector Apolo louca foi a quarta Em breve, tem mais corrida na quarentena aqui comigo Você está com Freire Neto no Motores e Ação Senta boa, meu filho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau